Salve, salve, samurais! É o bom nome do Regime. É uma honra estar com vocês. Estamos fazendo aqui alguns andares. Eu tô no andar 206. Tô fazendo alguns vídeos aí com os inimigos humanos do abismo usando as seguintes estratégias. Não tem estratégia pro Regime. É na ignorância, galera. O Regime vai pra ignorância. Tô com a build aí do General Kigetsu. Com o Suzano e espíritos guardiões Kato e Centopeia. Centopeia me dá dano por perfurar defesa. E na minha audace, eu também tenho o atributo dano de perfurar defesa. Ou seja, eu vou pra cima, vou na porrada, eu vou usar apenas 3 buffs ou 2 de ataque e vou usar fragilidade e preguiça. Do contrário, é porrada pura. Então, pecar aqui sanguessuga, que é um buff, né? Vamos lá usar o sanguessuga. Vamos adiantar aqui a estamina pra dar o buff que quiseram. Lembrando que eu tô com o General Kigetsu Suzano, então, eu já peguei o buff. Troca rápido. Play, PK, extração. Pedrinha da Anitta. Foram 3 buffs. Novamente. Ativa o Espírito Guardião e... E aqui é na porrada, galera. Forra aqui na pinta. Pronto, já era, já foi, hein? Não tem muito o que dizer, né? Então, Ronda. Fragilidade, preguiça. Deixa ele dar o primeiro ataque. Esquiva. E senta o dedo no camarada. A velha estratégia do regime. Ignorância pura. E porrada nos caras. Muito, muito obrigado. E até uma nova oportunidade.